Fala aí, amores! Tudo bem com vocês? Tudo muito bem! Gente, primeiramente eu gostaria de falar pra vocês relevarem minha voz. Não! Porque eu tô um pouco rosa, assim. Ontem de ontem, no caso, eu fiquei bem esfriada e minha voz ainda não está daquele jeito. Mas, enfim. Bom, muitas pessoas estavam me pedindo pra fazer esse vídeo, que é dando dicas, assim, de como é crescer o Instagram. Eu queria falar que eu não acho, assim, que, tipo, nossa, eu cresci muito. Mas, em compensação, antigamente eu cresci, sim. Mas, gente, eu também já vou falar que não foi, tipo, nossa, eu fiz isso e pronto. Do dia pra noite eu estava com 12k no Instagram. Não! Isso vem junto de várias coisas que você vai fazendo, né? A não ser que você compre seguidores, que eu acho que não é o que você queira, né? Você quer crescer, assim, naturalmente, né? De um jeito certo, que as pessoas cheguem até você porque elas gostam do seu conteúdo. Mas, enfim. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like, porque isso me ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações, entretanto, sendo todos. E me sigam nas minhas redes sociais que você vai estar passando aqui na tela. E compartilha também com um amigo, né? Vai que ajuda ele, assim, as dicas que eu vou dar. A primeira coisa que eu parei pra pensar foi, tipo, assim, nossa, eu peço pras pessoas me seguirem no Instagram, sendo que eu não posto as coisas, tipo, porque, tipo assim, eu não tenho muita autoestima, assim, pra tirar foto, às vezes. E aí eu ficava, mano, eu tenho que passar foto todo dia, só que eu não tenho autoestima pra tirar foto, aqui em casa não tem um lugar bonito, que não sei o quê. E aí eu surtava, assim, e não postava nada. Aí depois foi onde eu me encontrei no chat. Eu falei, bom, já que eu não gosto de tirar foto, assim, postar várias fotos, eu vou fazer algo que eu goste. Então essa é a primeira dica, gente. Faça algo que você goste. Faça algo, assim, porque você gosta de estar ali fazendo tal coisa. Não porque, tipo, ai, fulano cresceu daquele jeito, então eu vou fazer a mesma coisa pra mim crescer também. Não, porque não adianta você fazer algo que você não goste, porque você pode acabar fazendo de qualquer jeito, entendeu? Então procure o conteúdo que você goste, seja sobre maquiagem, seja sobre receitinha de comida, resenha de livro, fitness, assim, essas coisas, sobre look, sobre filmes, enfim, procure o que você goste de falar. Segunda dica, gente, é frequência. Como assim, Mel? Tipo assim, frequência você postar sempre, gente. Não deixa, assim, ai, eu vou postar uma coisa por semana. Não, porque pelo que eu sei, assim, que eu já ouvi falar, o Instagram, ele gosta que a pessoa esteja lá, tipo, todos os dias postando alguma coisa. Então, por exemplo, se você fica, assim, mais de três dias, quatro dias sem postar, ele já fica, hum, não sei não, entendeu? Então, quando você tá sempre lá postando, postando, ele já te entrega mais no explorar, nos stories pra outras pessoas, enfim, então é muito importante a frequência. Isso foi uma das coisas que eu notei depois que eu comecei a postar todo dia, fosse um challenge, um tutorial de make, ou até uma foto, todos os dias eu comecei a crescer mais. É claro que nem todo mundo vai conseguir postar, mas pelo menos, assim, um dia sim, dois dias não. Não passe mais de dois dias, três dias sem postar alguma coisa, ok? Enfim, então, frequência é muito importante. Anota aí no seu caderninho. É claro! Terceira dica é ter uma boa qualidade, gente. Eu sei que isso é difícil falar, tipo, ai, meu, mas eu não consigo comprar isso, eu não consigo ter aquilo. Gente, mas tem vários tutoriais. A minha softbox mesmo foi o meu avô que fez pra mim, tipo assim, eu não comprei. Ele fez pra mim, então eu não passei dinheiro nenhum com as coisas que ele tinha aqui, ó. Tem cano, tem coisas, assim, já usadas, entendeu? Então, tipo assim, procura tutorial na internet, pede pra alguém, pro seu pai, seu tio, seu avô fazer. Tripé também tem vários ensinando na internet com cano, tem vários. Eu vou deixar aqui na descrição alguns pra ajudar vocês, porque isso, na hora que vocês forem fazer um vídeo, quando o seu vídeo tá com uma qualidade melhor, as pessoas, elas têm mais interesse em ver, entendeu? Então, tipo assim, em compartilhar também. Se o seu vídeo tá meio craquelado, com aquela forma escura, não dá pra ver direito, as pessoas não vão se interessar. Então, por isso, ou procure gravar na frente de janela, sabe? Procure sempre ter um cenário bonito. Terceira dica, que eu não sei se isso me ajudou muito, mas eu acho que sim, é você interagir nos stories com as pessoas. Porque antes eu também não interagia. Tipo assim, eu... Nossa, porque ela disse em postar stories. Só que depois eu comecei a ter mais uma... Tipo, uma ligação com o público. Você acaba atraindo ele pra ficar, pra assistir seus stories, se for legal, pra interagir com vocês, assim, pra estar... Quando você te fala, gente, vai lá, comenta, aí a pessoa vê, ela vai lá, comenta, te ajuda. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas interajam mais com você, tenha mais engajamento. Além de que, por exemplo, você pode fazer uns conteúdos bem legais nos stories, né? Maqui fala, que tem muita gente, ou ensinando receitinha, ou dando dicas de produto, ou mostrando playlist, indicação de filme. Tudo isso você pode fazer nos stories. Isso vai fazer com que as pessoas queiram assistir seus stories. Tipo, nossa, vamos ver que canal postou hoje, vamos ver que ela vai ensinar hoje. Então, isso faz com que as pessoas estejam mais ativas, entendeu? Isso é uma coisa que o Instagram, ele preza muito. Nos primeiros, por exemplo, minutos, que você postou alguma coisa, tipo, sei lá, 10 minutos, quanto mais engajamento você tiver, mais ele vai entregar o seu negócio. Se você não tiver muito, então, ele não... Ele vê, tipo, não sei. Então, isso a gente já pula pra outra dica, que é horário. Gente, é muito importante você ver o horário, que o seu público tá mais conectado no Instagram. Tipo assim, tem um negócio... Eu vou deixar um tutorial aqui pra mostrar pra vocês como vocês veem o horário, mas é muito importante você publicar no horário que as pessoas mais veem, porque assim, logo que você postar, elas já vão interagir com você, e assim, o Instagram, ele já vai perceber. Tipo, caramba, as pessoas interagiram com ela, então o conteúdo é legal, e papum, ele te entrega. Perfeito, maravilhoso. Outra dica é você entender o seu público, ver o que eles gostam, o que pode ajudar eles. Por exemplo, ai, eu vou postar isso, mas meu público não gosta, mas eu vou postar mesmo, porque eu tô nem aí. Entendeu? Se você quer crescer, você tem que ver o que as pessoas gostam mesmo pra você conseguir fazer aquilo. Porque se você postar uma coisa só por postar, vai acabar meio que, tipo, sei lá, não vai te dar a volta nenhuma, né? Então é muito importante você ver o que as pessoas gostam de ver no seu conteúdo. Por exemplo, receitinha, nossa, elas gostam bastante, receitinha doce, assim, então eu vou trazer bastante coisa doce. De livro, nossas pessoas gostam de muito resenha de livro antigo, ou resenha de livro de romance, não sei, então eu vou procurar postar mais resenhas disso. Truques, dicas, já lá, enfim, sempre procure ver o que as pessoas mais assistem, porque assim você procura fazer mais coisas daquele tipo, entendeu? Sim. Uma outra dica, assim, que eu descobri ela recentemente, que o Instagram preza muito você usar todas as ferramentas que eles disponibilizam pra você. Por exemplo, caixinha de perguntas, contagem regressiva, enquete, alguns stickers que eles disponibilizam, o resto agora, gente, se vocês postarem, pode ter certeza que vai dar bom, assim, porque como é uma ferramenta que lançou recentemente, ele tá meio que pegando firme ali pra entregar pras pessoas, então faça bastante reais. Eu não faço muito porque, não sei, gente, eu sou meio voada, mas tenho certeza que o que vocês fizerem vai dar bom, eu espero, na verdade. Enfim, então, usem todas as ferramentas. Nos stores, procurem sempre colocando uma enquete pra interagir, uma caixinha de perguntas, uma música, um sticker, assim, engraçadinho. É isso. A próxima dica, gente, pra vocês usarem hashtag. Hashtag, hashtag, enfim, gente, hashtag, né, alguma coisa. Porque isso faz com que o seu vídeo, ele não apareça só pras pessoas que, tipo assim, já te seguem. Se a pessoa procurar pela aquela hashtag e ela não te seguir, você vai tá lá, então ela pode se interessar pelo seu conteúdo. Mas também, não preocupe, tipo assim, eu acho que no Instagram pode ir 30 hashtags, mas não coloque muita, porque senão ele vai acabar achando que você roubou e ele não vai entregar os seus vídeos. Você vai meio que, tipo, ter um bloqueio, assim. Então, procura tá colocando, eu coloco, eu acho que ainda que eu coloco muito, eu acho que eu coloco, tipo, 10, assim, eu ainda acho que eu coloco muito. Então, procura tá colocando, tipo assim, 5, 6, de challenge, procura tá colocando as hashtags que os challenges estão mais em alta, assim, que as pessoas estão mais vendo, porque é uma coisa que as pessoas vão estar mais procurando no hashtag lá, entendeu? Então, pelo menos é isso que eu uso, né, as músicas que estão mais em alta. Mas também tem que intercalar com as que não são tão em alta. O problema é que, tipo assim, não são muitas pessoas que vão procurar em que ela só aquela hashtag. Mas, enfim, gente, usem a hashtag, vai fazendo, por exemplo, ah, eu vou colocar essas nesse vídeo e vou ver o rendimento. No próximo vídeo, eu vou colocar outras e vou ver o rendimento. Qual tiver o rendimento menor é a que eu vou usando, vou tirando uma, vou tirando a outra. Enfim, usem a hashtag porque é muito bom, mas não usem muito porque senão pode dar bloqueio, ok? E a última dica, gente, que na verdade eu alei uma dica, mas enfim, é pra vocês terem paciência, gente. Tipo assim, tenha fé que vai dar certo, não desista, porque se você pensar assim, nossa, eu vou postar um vídeo hoje, amanhã já vou estar famosona, já vou estar assim nas redes sociais arrasando, já vou estar milionária. Gente, não é assim, infelizmente, não é assim. Aí você vai pensar, vai falar assim, nossa, mas eu trabalho mesmo tanto que fulano e fulano cresceu mil vezes mais. Gente, cada um tem o seu crescimento, cada um tem a hora, às vezes era a hora dele, mas ainda não é a sua, mas não significa que a sua não vai chegar. Você tem que ter paciência e não desistir, entendeu? Faça o seu trabalho, não adivinou por nada, tipo assim, ai, não tá dando retorno, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, procure sempre estar melhorando, gente. Você postou um challenge hoje, amanhã você vai postar outro, tenta fazer nele uma coisa que você não fez no outro para as pessoas perceberem, tipo, nossa, ela tá evoluindo. Antes eu não tinha essa luzinha nos meus challenges, era no fundo preto, então eu já comecei a evoluir, entendeu? Então procure sempre estar evoluindo, não desistir nunca, porque assim, um dia quando você menos perceber, seu sonho vai se tornar realidade. Como eu falei, eu não cresci, tipo, caraca, já tenho 300 mil, não, mas se Deus quiser, se eu nunca desisti, talvez um dia eu chegue lá, como você também, ou você pode chegar até mais além. Você só não pode desistir, gente, então vamos fazer aqui, uma promessa, entendeu? Agora a gente tá prometendo, jurando que a gente não vai desistir dos nossos sonhos, tá? Vamos lutar sempre que um dia a gente vai voltar aqui nesse vídeo e vai falar, caraca, meu sonho se tornou real, beleza? Então é isso, gente, espero de verdade ter ajudado vocês. Como eu falei, não é uma coisa assim que você vai fazer e você vai ver o crescimento. São várias coisas juntas, né? Frequência, conteúdo bom, de qualidade, usar todas as ferramentas, usar hashtag, procurar interagir bastante com o público, que é isso, você vai ver no resultado, eu espero. Não se esqueça de deixar muito, muito like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho no toso, tá? Porque se você não perde nenhum vídeo, me seguir nas minhas redes sociais que eu vou estar passando aqui na tela. Compartilhe também o vídeo com a sua amiga, com o seu amigo que tá querendo crescer no Instagram, tá querendo virar um blogueirinho, quem sabe essas dicas não ajudem ele. Enfim, então é isso, super beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!